Bem pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 11 de dezembro, agora na Espanha, 20 horas e 40 minutos no Brasil, 16 e 40 da tarde. Gente, a BTC aqui no diário desenhou um corpo real vendedor violento, vejamos aqui a mediana do canal de Keltner. Amanhã é bem provável que a gente siga estressando de baixo para cima a aresta inferior dessa grande cunha triangularizada que está se desdobrando como a onda 4, aí vai ficar 1, 2, a onda 2 beijou 1, 2, 3 vezes a mediana. A onda 3 fez a máxima em 44,700, alcançada no dia 8 de dezembro, a onda 4 começou muito violenta e estartou a nossa onda 2 aqui no semanal. Vou até despoluir aqui para a gente entender a violência dessa movimentação da BTC. Finalmente agora a gente vai engolfar aqui no semanal, vocês vejam que o corpo real dessa semana, cujo desenho começou na virada da VWAP de ontem para hoje, já está abraçado pelo corpo real da semana passada, os topos também estão descendentes. É bem provável que agora a gente incursione aqui para dentro das três linhas do canal de Keltner. A upper deve avançar semana que vem para um patamar ali acima de 41 e a BTC deve avançar aqui e agulhar para um patamar de 40, 41, que seria a incursão dela no semanal para dentro das três linhas. Vai ficar pipocando, perdendo amplitude movimentacional, os incautos vão cair na cantilena dos Cavaleiros do Apocalipse, dizendo que a BTC vai corrigir, vai voltar para 28, para 16, mas vai ser só uma agulhada aqui para no máximo 39 e em algum momento ela vai explodir para 53, que seria a nossa onda 3 aqui no semanal. É para lá que a gente está indo. Nos seis horas, a BTC parece que está desenhando uma sequência de fundos ascendentes, a agulhada de hoje mais cedo bateu 40, 400, essa agulhada agora de poucos segundos atrás bateu 40, 422, então parece que a gente está desenhando aqui fundos ascendentes, os topos estão claramente descendentes. Nos seis horas, ancorado pela VWAP mensal, que exerce uma belíssima força gravitacional para ficar aprisionando o preço nesse patamar, deve desenhar uma ampla figura triangularizada. É difícil a BTC se afastar muito da VWAP mensal, que é essa linha magenta aqui. Ela pode avançar para cima o que for, sempre volta para prestar continência, pode avançar para baixo o que for, sempre volta para prestar continência. É bem provável que a gente desenhe aqui uma grande cunha nos seis horas, ancorado pela banda de VWAP mensal. Por isso que eu gosto de me reportar a esse gráfico, porque ele é um verdadeiro farol que nos guia nesse mar de fúria, em termos de volatilidade e violência nas corretivas. Aqui no Intraday, a BTC deu bons trades hoje, o sinal fechou com gain na sala de sinais, bateu aqui na lower, voltou para ver o WAP, agora está fazendo um fundo duplo aqui, não perdeu esse fundo aqui da madrugada, e agora provavelmente vai retornar para ver o WAP, seguindo aqui o script no gráfico de seis horas. Na Ceara Fática, essa corretiva do preço da BTC sugere o início de uma alt-season poderosa, de uma estação das altcoins poderosa. Por que eu estou falando isso? Por que a dominância da BTC... Deixa eu botar o gráfico da dominância. A dominância da BTC estava avançando de forma muito violenta aqui no diário. E o início dessa corretiva fez a dominância tombar, e agora a dominância está perdendo a mediana do canal de Keltner. Então é bem provável que a dominância da Bitcoin avance para um patamar aqui ali abaixo de 53%, pode bater até 51%. Agora está 53,19%. A dominância nada mais é do que o percentual que o market cap da BTC ocupa em relação ao market cap de todo o mundo cripto. Deixa eu despoluir aqui para desenhar a figura gráfica que eu acho que a dominância vai acabar pontificando. Na minha leitura, a dominância vai desenhar isso aqui. Então é bem provável que agora a dominância avance para 53%, talvez até 52%, 51%, para depois dar um respiro e aí encontrar a nuvem. Se encontrar a nuvem, pode até cair para buscar a MM200. Aí se isso acontecer, se a dominância efetivamente perder 51%, aí a gente pode ter em conta que o market cap das altcoins vai explodir para 1 trilhão de dólares. A dominância estava muito pressionada, basicamente transitando por cima das três linhas do canal. Aí com aquele pumpzinho do mundo das altcoins ali, em que ela avançou para cima de 680 bi, que a dominância deu uma leve caída, mas voltou a ganhar musculatura com a BTC ali testando 44,700, mas agora voltou a ceder. É bem provável que encostando na nuvem, a gente volte a prestar continência na MM200. A dominância da Bitcoin é um farol para a gente entender a movimentação das altcoins. E o bilionário criptográfico Brook Pierce afirma que a BTC nessa corretiva está desenhando um pullback que vai estartar a maior corrida de touros de todos os tempos. Se a gente olhar para todos os ciclos históricos, a BTC deu uma arrancada, como ela está formando um fractal, muito parecido com o fractal que antecedeu o Bull Run de 2020-2021. Ela deu um pump, depois deu uma corrigida, e depois explodiu para buscar a última máxima de todos os tempos, que foi 69 mil. E a gente está desenhando um fractal muito parecido, eu já falei sobre isso aqui no canal. Na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, o FED vai enfrentar essa semana a grande questão, que é quando ele vai começar a cortar a taxa básica de juros. A inflação parece que já está sob controle. O IPC de novembro sai amanhã, vamos ver como vai vir os dados. Se a inflação efetivamente arrefeceu e deu uma esfriada, é bem provável que o FED coloque no radar, inclusive nos comentários do Jeremy Powell, um eventual corte na taxa básica de juros no horizonte. Os analistas dão conta de que o primeiro corte na taxa básica de juros pelo FED deve acontecer em junho de 2024. Mas tudo depende de como vão vir os dados agora essa semana. Vamos ver se a inflação efetivamente arrefeceu. E analistas economistas dão conta de que os Estados Unidos da América estão caminhando forte para o dia do juízo econômico final. Vamos colocar assim. Há um grande encontro das contas públicas norte-americanas com a matemática, por assim dizer. O fato é que é impossível que os Estados Unidos paguem essa dívida completamente impagável de 34 trilhões de dólares, com o PIB estagnado ali no patamar de 22, 23 trilhões. Lembrando que a dívida não para de crescer. Só nos últimos 12 meses da administração de Joe Biden, a dívida cresceu quase 20% e não para de crescer. Agora com corrida armamentista nuclear, com armas hipersônicas, tudo isso está fazendo todo esse imbróglio do endividamento público soberano norte-americano ficar ainda mais dramático, o dia do juízo final econômico para os Estados Unidos está chegando e o mundo cripto está no centro dessa confusão. O fato é que tirando as teorias da conspiração e, enfim, as teorias que não encontram base só na mera especulação, economistas dão conta de que há uma grande inquietude naquela taxa que financia os depósitos interbancários, que disparou há duas semanas atrás e segue muito volátil. Analistas dão conta de que há uma grande inquietude no grosso do dinheiro de Wall Street, que era ali em torno de 26 trilhões de dólares, que começou a meio que se mexer de forma anormal. Apesar do Fed ter aberto uma linha de recompra dessas garantias interbancárias 24 horas por dia, sete dias por semana, ou seja, como se fosse uma conta especial de qualquer grande instituição financeira com o Fed, mesmo com todo esse acaboço de garantia proporcionado pelo Fed, essa inquietude está fazendo com que os economistas percebam que há uma tsunami financeira iminente se formando. Um tsunami financeiro é iminente. Alguma coisa vai acontecer, ninguém sabe exatamente o quê. Não se sabe se o dinheiro vai para o ouro, não se sabe se o dinheiro vai para a BTC, não se sabe nem se são os chineses querendo puxar o tapete do americano e desovando todos os treas, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas essa inquietude desses trilhões de Wall Street só aconteceu antes do que está acontecendo agora na crise que precedeu o colapso do subprime. Alguma coisa está acontecendo por trás das cenas e a gente não sabe exatamente o que está rolando. E um alerta, aqui uma reportagem no The Wall Street Journal, um alerta das forças armadas da OTAN na Europa, principalmente das forças britânicas e alemãs, no sentido de que tanto o Reino Unido quanto a Alemanha não conseguiriam promover um embate contra os russos por mais de 15 dias. As forças armadas britânicas, o principal aliado militar dos Estados Unidos, têm apenas 150 tanques utilizáveis e uma dúzia de peças de artilharia de longo alcance. O drama da falta de munição é tão dramático que o alto comando militar britânico considerou adquirir lançadores que estão em museus de armamentos da Segunda Guerra Mundial. O envio de armas para a Ucrânia minou as forças polonesas, minou as forças alemãs. A França, o segundo país que mais gasta do ponto de vista orçamentário e militar na Europa, tem menos de 90 peças de artilharia pesada. Eles não aguentariam 15 dias de embate duro contra a Rússia. A Dinamarca não possui artilharia pesada, o exército alemão não tem munição suficiente para dois dias de batalha contra os russos. Enfim, o que os militares estão reportando é que se não houver uma grande destinação orçamentária para 2024, a Europa pode colapsar diante de um agravamento com a crise geopolítica entre Estados Unidos e Rússia. O fato é que a OTAN não vai sobreviver se houver um agravamento dessa crise, já que não há forças militares europeias ocidentais capazes de um embate franco contra a Rússia. Enfim, gente, essa semana tem... Amanhã, né? Amanhã, terça e quarta-feira, IPC de novembro, reunião do Fed. Vamos ver como tudo isso vai afetar o mundo cripto e o mercado financeiro tradicional. A dominância da BTC está arrefecendo, o que é um forte indício de que na próxima pernada de alta das altcoins haja efetivamente uma estação das altcoins, uma alt-season. Aqui no gráfico diário, a violência dessa corretiva fez a BTC beijar a mediana do canal de Keltner. Provavelmente o corpo real vendedor de amanhã vai desenhar um fundo ascendente em relação ao fundo de hoje. Isso aqui vai perdendo amplitude movimentacional, reforçando aquele desenho de onda 2 lá no semanal ou uma onda 4 aqui no diário para em algum momento isso aqui explodir em direção a um patamar acima de 50 mil dólares. É possível que a BTC dê agulhadas para baixo de 40 mil. Agora está testando aqui o patamar de 40 justamente porque a upper do canal de Keltner no semanal está exatamente ali próximo de 40 mil dólares. É normal numa onda corretiva no semanal visitar o interior do canal, mas é só um beijinho mesmo. Daqui a pouco, daqui a pouco não, daqui a uma ou duas semanas a BTC explode em direção a um patamar acima de 50 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC aqui no Intraday e está dando uma boa entrada. Daqui a pouco talvez eu oferte um sinal na sala de sinais. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã. Grande abraço. Fiquem com Deus.